Olá, sejam muito bem-vindos ao canal, se você não me conhece ainda, muito prazer, eu sou professora Ana Maria e se você não fez inscrição, faça simples, clique aqui embaixo, inscreva-se, todo dia eu trago uma novidade pra você hoje mesmo eu estou trazendo informações sobre o poeta britânico, o nome dele é William Blake se você vai gostar, fica comigo eu vou começar a falar de William Blake com um pedacinho, um trechinho de um poema que é até conhecido como uma frase célebre porque esse pedacinho é o mais importante, depois eu vou trazer um poema também inteiro dele, o que eu mais gosto mas a frase é a seguinte, que é célebre, conhecida é assim, ver o mundo num grão de areia e o céu numa flor do campo ou em algumas traduções eu encontrei com flor selvagem, que é a mesma coisa, né? que é aquela flor toda coloridinha, que por sinal é o que eu mais gosto de todas as flores e são sinônimos, então vamos de novo, ver o mundo num grão de areia e o céu numa flor do campo e ter o infinito na palma da mão e a eternidade em uma hora bom, fecha aspas, né? William Blake é de 1757, data de nascimento e de falecimento 1827 é um poeta inglês da cidade de Londres, então Londrino não Londrina no Paraná, que eu também gosto demais, você até viu um paranaense, não de Londres, da cidade de Sorro também não é a Sorro, o cabeleireiro, nem o Rio, né? é o bairro, né? de Sorro ele é conhecidíssimo mundialmente por três coisas, né? pelas suas obras, pelos seus poemas, pelas suas ilustrações também, que ele tem um trabalho belíssimo entre artes visuais ele também é conhecido como livros de arte por causa justamente dessa ilustração que ele faz de uma chapa de cobre de um jeito diferente depois eu vou mostrar aqui pra vocês algumas ilustrações dele e também ele fez a ilustração Nada Mais, Nada Menos não é exatamente desse, mas é deste livro de Dante Alegriere justamente quando ele foi do falecimento, né? eu tenho essas duas versões, um outro dia eu vou fazer um vídeo só pra falar dessa obra, A Divina Comédia de Dante então ele tem um livro com, acho que 120 ilustrações interessantíssimas, depois eu deixo abaixo também e mando e deixo umas fotos pra vocês conhecerem um pouco dessa obra dele além, lógico, da poesia que eu vou trazer, né? ele é multifacetário, então ele é conhecido como poeta inglês mas também como profeta já já eu entro também nessa parte ele trabalhou então como poeta, como ilustrador, tipógrafo gravador inglês então ele, por isso que eu falei multifacetário porque ele tem várias nuances, né? em todas elas ele é muito bom no que ele faz bom, ele trabalhou também com reproduções de peças antiguas do período lá da antiguidade, peças gregas que também tem grande valor ele tem vários poemas o que eu gosto muito é o The Tiger A pegadinha não é esse da música, não é o outro que eu já vou falar a poesia já já pra vocês aguenta, fica, vou deixar pro finalzinho que é o melhor eu tô muito piadista hoje, né? já fiz com a cidade, já fiz com Londres e agora com a música embora o William Blake, ele trabalhou incentivou com as suas artes, né? as bandas como o U2, fique sabendo, né? e o The Doors primeiro o The Doors e depois o U2 na ordem, né? muito engraçado ele também trabalhava, por isso que ele também é conhecido como poeta e profeta porque desde muito novo ele já tinha sonhos premonitórios ele sonhava muito com anjos e demônios então era muito comum naquela época que já tinha saído do período da obscuridade, né? então, que é o período das trevas indo pro período do iluminismo em século XVIII, então já tinham desvelado tirar o véu e ele conseguia transportar isso pra arte dele tanto pra poesia quanto pras artes visuais, tá? essas poesias que a gente fala, poesia visual com movimento o trabalho dele fez parte do período do romantismo muito conhecido também então, assim, ele tem grande influência um dos livros dele chama O Casamento do Céu e do Inferno por isso aí o profeta também, né? e outras obras esse trechinho do que eu falei que eu coloquei entre aspas que eu comecei a falar dele chama Algúrios de Inocência isso é bom também falar teve até 2019 pouco tempo atrás chegando até 2020 uma obra na Casa das Rosas aqui na Avenida Paulista então, uma obra completa trazendo e resgatando essa poesia da Inglaterra teve essa exposição lá em 1935 que começou a ter a exposição da Casa das Rosas antigamente era uma moradia inclusive do pessoal aqui que era do centro, né? do pessoal que é como é que chama? Ramos de Azevedo da família Ramos de Azevedo e depois virou agora em 1950, né? com Haroldo de Campos e aí começou a poesia concreta justamente por isso que teve do William Blake começou a ter esse trabalho aí de artes, né? uma casa justamente para abrir o espaço para literatura para música para poesia para telas também ou como essa do William Blake com chapa de cobre então é um trabalho bem interessante da Casa das Rosas se você não conhece eu vou deixar até uma fotografia aqui algumas que eu já tive a oportunidade de conhecer lógico, eu sou de São Paulo se eu não conheço um ponto turístico da minha cidade imagina e eu adoro esse que a gente chama de passeio de índio esses passeios turísticos é comigo mesmo eu costumo inclusive levar meus alunos a museus a teatros e conhecer todos esses lugares históricos que eu acho que a gente tem que resgatar a nossa cultura não só a brasileira lógico dando ênfase mas também tem uma cultura além da nossa uma cultura internacional por isso que eu estou trazendo hoje um poeta inglês fica comigo que você vai gostar dessa poesia The Tiger Tigre, tigre que flamejas nas florestas da noite que mão que olho imortal se atreveu a plasmar tua terrível simetria em que longínquo abismo em que remoto céus ardeu o fogo de teus olhos sobre que asas se atreveu a acender que mão leve a ousadia de capturá-lo que espada que astúcia foi capaz de udir as fibras do teu coração e quando teu coração começou a bater que mão que espantosos pés puderam arrancar-te da profunda caverna pra trazer-te aqui que martelo te forjou que cadeia que bigorna te bateu que poderosa mordaça pode conter teus pavorosos temores quando os astros lançaram os teus dados e regaram as lágrimas dos céus sorriu ele ao ver sua criação quem deu vida ao cordeiro também te criou tigre tigre que flamejas nas florestas da noite que mão que olho imortal te atreveu a plasmar tua terrível simetria espero que você tenha gostado e até um próximo vídeo beijos tigre tigre Legenda Adriana Zanotto